E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você tá ganhando item da capa, link do mapa está na descrição do vídeo Pessoal, se você vir pela primeira vez no mapa, vai ter um tutorialzinho pra você, bem simples, você faz o tutorialzinho aí, tá bom? Depois pessoal, é o seguinte, aqui é onde você começa, você vai ter que coletar pessoal aqui ó, 7 dessas bolas de tênis pra tá ganhando item, tá bom? Vou mostrar a localização pra vocês de todas Então aqui pessoal, aqui fora, vai estar, né galera, a número 1, vocês podem tá coletando aí ó, vocês podem ver Agora vocês podem tá vindo aqui ó, e ali vai tá, né galera, a próxima, a número 2 Aí vocês vêm pra cá, né ó, e ali vai estar a número 3, tá? É bem simplesinho tá pessoal, essa caça é o tesouro Tá? Aí vocês podem tá coletando aqui ó, a número 3, e a outra tá ali do outro lado pessoal, como vocês podem ver, a número 4 Então aí vocês podem coletar ali, rapidão, né galera, vai tá ganhando aí o item, é bem simples né galera ó Vou coletar aqui, agora né pessoal, a número 5, vai estar aqui nessa loja Bem simples tá galera, tá ganhando esse item aí ó, link do mapa vai tá na descrição tá pessoal E aqui ó, vai estar a número 5, vocês podem tá coletando aí A número 6 tá pessoal, fica ali ó, então é só vocês vêm pra cá, pra vocês estarem coletando Aí, é bem simples né pessoal, como vocês podem ver né, pra vocês estarem ganhando o item, é só coletar as 7 bolas de tênis Coletando aqui então, agora né galera, só falta mais uma né galera, a número 7, pra tá ganhando o item né galera Então, a última galera, vai estar aqui ó, só vocês vêm aqui E aqui né galera, vai estar ó, a última, como vocês podem ver, tá só vocês vêm por aqui Tá subindo a escada aqui, e aqui vocês podem tá coletando né galera, a número 7 né Coletando então as 6 bolas de tênis, você vai tá ganhando aí né galera, a conquista, como vocês podem ver E você não tá ganhando esse item, tá bom Então galera, esse foi o vídeo, ficando por aqui, nós vemos no próximo vídeo Tchau Tchau